E aí, galera, tudo beleza? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Ser woke é ser infeliz? É ser triste? Será que a turminha da Lacrate esconde a tristeza por trás da tela? Eu não tenho a menor dúvida. Mas vamos falar sobre este estudo, esta pesquisa que foi realizada lá na Finlândia, inclusive está no site da Linhagem Geek, linhagengueek.com.br. A resenha vai ser boa hoje. A resenha é boa e eu tenho vários, mas vários pensamentos em questão da turma woke. A pesquisa é muito boa, mas eu acredito que a turma woke é triste por negar a realidade. Exato. Fica brigando o tempo todo, né? É a vida inteira contra a realidade. É a vida inteira contra um negócio que você não vai vencer. Logo você vai se frustrar. Exatamente. Então não adianta você ficar maquiando a realidade, porque vai vir um banho de chuva e vai derrubar a maquiagem. Então não adianta você ficar brigando com a realidade. Então a pessoa que fica brigando eternamente com o real, é claro que ela vai se frustrar. Ela vai ser uma pessoa triste, porque a realidade não é aquilo que você ou eu gostaria que fosse. A realidade é. Então eu acho que esse é o primeiro ponto de partida. Depois tem toda a questão sentimental de virtudes, que a gente vai comentar durante esse vídeo. Fora a falta de pai. Isso aí. Isso aí também é uma coisa... Eu tenho certeza. Isso aí é uma coisa forte. Galera, vamos trocar uma ideia sobre esse tema que é muito bom. É um estudo incrível aqui. Mas primeiro se inscreve no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você já é um velho inscrito, dá o joinha que é muito importante. Saia da tela cheia. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta da gente, dá o joia. É de graça e não dói. Quer ajudar mais um pouquinho a linhagem geek? Comente sobre o tema. Ou comente qualquer coisa. Ou coloque um ponto, uma vírgula, uma exclamação. O nome da fruta que você gosta. Ou escreva a palavra-chave do vídeo, que é sensibilidade. Dá um pulo na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. E, claro, uma outra coisa que falta muito também pra essa turminha é o quê? Testosterona. Então, se você precisa aumentar os seus níveis de testosterona para melhorar o seu desempenho físico ou sexual, o Testolib é perfeito pra você. Se você é woke, galera, ó, adquire o Testolib que muda rapidinho, viu? O Testolib, ele é um composto vitamínico e tem o seu principal diferencial fenogrego que estimula a produção natural de testosterona. Se você quer melhorar o seu desempenho sexual na hora do romance, na hora da galada, Testolib é perfeito pra você. Ou se você quer melhorar o seu desempenho no treino, galera, eu tô tomando o Testolib tem dois meses e tá ajudando muito. Me acompanha lá no Instagram que eu posto direto. Vai lá. Testolib, o link tá no primeiro comentário fixado. E você que não faz ideia do que significa woke, precisa do inglês. Precisa. Precisa muito do inglês, porque o Jonas Bressan tem o melhor curso de inglês da internet. O método B-Way é responsável por colocar muita gente no mercado de trabalho. E os woke estão tentando cancelar o professor Jonas Bressan. Então presta atenção no desconto que você vai ter, você que tá desempregado, ou você que não consegue aquela promoção, as duas situações porque não tem o inglês. Você sabe que precisa fazer o melhor investimento, que é no seu conhecimento. Clica no link na descrição, a gente vai dar 200 reais de desconto e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Tá de graça, galera, tá de graça. Você precisa do inglês. O inglês é imprescindível. Não perca mais tempo. Prestem bem atenção nessa matéria, galera, que ela tá muito boa, tá? Um estudo realizado na Finlândia trouxe um dado não muito feliz para aqueles que são adeptos à cultura woke. Segundo a pesquisa realizada, Oscar Latinen, investidor sênior do Invest Research Flagship Center da Universidade de Turco, pessoas que são adeptas a essa filosofia barra ideologia, têm maiores chances de serem infelizes. Assim, é meio óbvio, porque o André mesmo já trouxe. Imagina você acordando e ignorando a realidade. Como deve ser o seu dia? Como deve ser... Porque tem aquela frase, né? Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Como deve ser o dia de uma pessoa que tá o tempo todo se confrontando com a realidade, querendo impor a sua visão de mundo sobre a realidade, mas a realidade se impõe sobre ela. E aí, você me deu uma deixa muito importante. Foi combinado. Foi combinado. Porque a partir do momento em que você começa a brigar com a realidade, você fica com raiva. Você fica com ódio daquilo que você idealizou, da tua religião woke, não ser a realidade. E aí, o que que falta? Eu vou ficar caçando aqui, eu vou me resumir a uma pessoa que vou ficar caçando opressores. Porque a vida é cheia de opressores e oprimidos. Essa é a minha religião. Então, eu vou ficar aqui na internet caçando quem é opressor e quem potencialmente, na minha interpretação, é. Então, é um bando de triste que fica querendo cancelar o outro. porque não aceita a religião woke. Aquela pessoa que não enxerga o woke como a realidade, automaticamente, é o empecilho do woke. Fala, meu, esse cara que pensa diferente de mim, eu preciso fazer alguma coisa. O que que a gente pode fazer? A gente pode chamar ele disso, pode chamar ele daquilo, pode imputar uma meia dúzia de crime. Porque a cultura woke, a religião woke, hoje, é a maioria. Ora, as empresas estão woke. O cinema, Hollywood, woke. Classe artística, woke. Política, mais ou menos, mas pende pro woke. Tudo, o woke é a maioria. Então, não, vocês não são minoria. Universidade, woke. Tudo woke. Parte cultural, woke. Eu posso citar aqui várias questões, mas eu acho que eu já fui bem claro. Então, com o ódio, então, é um ressentimento, uma angústia, que se transforma num ódio, que não permite, não quer permitir alguém de evidenciar a realidade. Porque se o outro cara fala assim, olha, o céu é azul. Não, não pode. O céu não pode ser azul. Então, aquela pessoa, como ela tá lutando contra a realidade diariamente, ela não vai aceitar quem a está enxergando. Então, isso aí gira, você imagina a cabeça, né, o conflito, só que isso é normal pra adolescente. Isso é normal pra adolescente, é igual catapora, e passa. Porque você vai conhecer a realidade uma hora ou outra, ou ela vai chegar numa cartinha embaixo da sua porta, ou ela vai chegar em foto de, em forma de boleto, é igual o Irmão Gêmeos ativar, ela vai vir em alguma forma. Ela vai vir em uma forma da natureza, uma questão de saúde, uma questão de lógica, uma questão de matemática, uma questão histórica, mas tudo, ela pode chegar de várias formas. Só que aí, quando você pegar ela aqui, aí você vai ter a sua escolha. Você vai ver a realidade aqui. Ou você vai falar, é, realmente é isso mesmo. Ou, você vai colocar ela no bolso, fingir que não viu, não, isso aqui não vai, é isso aqui, mas assim, eu sou, eu sou demais, eu enxergo da maneira certa, eu sou o acordado, eu sou o desperto, que é assim como eles mesmos se definiram, porque a arrogância vem desde o nome, os iluminados, os ungidos, então, essa é a diferença, como você lida com a realidade, e a tristeza, é claro que vai ser uma, um, como é que é o nome daquele, um efeito colateral bem forte. Não, complementando o que o André falou, ele citou, né, grandes empresas, faculdades, várias instituições, mas a realidade não é woke. Exatamente. Então, assim, quando você traz para o campo teórico, você vê várias instituições bilionários fomentando a cultura woke, porque estão ganhando dinheiro em cima disso, porque era um negócio lucrativo, já não está mais sendo, já não está mais sendo, tá, já não está mais sendo, só que na prática não se paga, e a gente já está observando isso, nós estamos já observando, até a Disney está dando uns passinhos para trás, ou você acha que o fato da Disney não lançar muito o filme esse ano é sem querer, não é sem querer, e não é porque o dinheiro acabou, não, é porque eles estão revendo algumas coisas, muitas coisas estão sendo revistas, então quando a gente traz esse universo, imagina só a cabeça de uma pessoa querendo o tempo todo ir para o confronto porque as outras pessoas trabalham com a realidade, deve ser muito triste isso, cara, vou continuar a matéria aqui, a descoberta que foi a público no Scandinavian Journal of Psychology, os dados também são semelhantes em outras nações pelo mundo, segundo o estudo, os padrões são semelhantes principalmente nos indivíduos acordados das nações ocidentais, Oscar se preparou para esse estudo com uma leitura extensa sobre feminismo interseccional, teoria racial crítica, teoria queer e outras disciplinas acadêmicas relevantes que formam o conceito de justiça social, abre aspas, este debate foi em grande parte isento de dados e poderia portanto ser considerado uma questão válida para estudar até que ponto estas atitudes são prevalecentes, não existia nenhum instrumento confiável e válido antes do estudo para avaliar a extensão e prevalência destas atitudes em diferentes populações, por isso decidi desenvolver um fecha aspas olha que interessante não existia estudo porém é óbvio que com a ascensão deste movimento começariam a ter também os movimentos de estudos para entender este movimento ou você acha que a liga nerdola é um fenômeno que parte exatamente deste pressuposto porque não existiam canais que se colocassem contra toda essa lacração todo esse movimento woke na cultura porque a gente traz aqui a nossa observação em relação a filmes a séries a desenhos esse aqui é o nosso ponto de vista e o nascimento da linhagem geek assim como heróis e mais nerd de família macho geek o giga e todos os canais da liga nerdola são reações o nascimento desses canais que se posicionam contra essas inserções são reações e esse estudo também é uma reação você vê ele falou assim não tinha dado não tinha nada então eu decidi desenvolver um por quê? porque a ciência também vai estudar isso e a partir daí ele tirou essas conclusões mas a ciência também é relativa depende tem a democracia relativa tem a ciência relativa e esses estudos eles vão acabar naturalmente acontecendo naturalmente acontecendo é só você ver os eventos por exemplo o Gabriel citou a liga nerdola a liga nerdola está em ascensão quem são aqueles que são convidados para os grandes eventos? a gente também fala de cultura pop aqui só que a gente discorda da religião woke é essa questão e eu estou falando religião mesmo para você se rasgar porque é religião e tem vários autores que suportam essa tese e só dar um mini spoiler a gente está trabalhando num negócio muito interessante sobre a cultura woke muito interessante e não é palavrinha não tá não é ir nos podcasts aguardem não é chegar no podcast igual tinha um um corte do no no flow os extremismos a gente vê que existe o extremismo daqui existe o extremismo de lá a gente fica fora do extremismo a gente fica olhando de longe porque somos muito poderados a gente fica no muro então assim não é essa palhaçada não tá a gente está preparando um material bem legal continuando aqui a matéria a pesquisa piloto envolveu um número de 851 participantes todos da universidade turco posteriormente o número sofreu uma expansão para 5 mil pessoas através do Helsing Sanomat o Helsing Sanomat é o maior jornal da finlândia a pesquisa teve dados alarmantes mas sem sombra de dúvidas o mais preocupante foi em relação à saúde mental em suma as pessoas que acreditam que os brancos tem mais sucessos que os negros tem um risco absurdamente maior de desenvolver depressão ou ansiedade eu concordo plenamente é mas é uma coisa bem óbvia né eu concordo uma coisa bem óbvia porque quando você coloca aqui a pessoa que acredita que o branco tem mais sucesso que o negro é a pessoa que não assume as suas responsabilidades é a pessoa que terceiriza o seu fracasso ah eu não consegui porque aquele lá é branco tem algum opressor que impediu o meu caminho exatamente exatamente aí imagina só como essa pessoa fica triste ela começa a entrar numa espiral de tristeza e automaticamente começa a colocar a culpa no mundo e pra ela tudo tá errado e ela não consegue enxergar seus próprios defeitos as suas próprias falhas e melhorar se melhorar se desenvolver por quê? porque a culpa nunca é dela a culpa é do mundo a culpa é do universo é a terceirização da responsabilidade é a terceirização da culpa e aí a pessoa obviamente entra nessa ai meu Deus eu não consegui por culpa dele 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 mas não olha pra si agora o que ele citou a pesquisa citou o feminismo a interseccionalidade a teoria crítica da raça faltou só o ambientalismo é faltou só o ambientalismo e também o novo progressismo porque aí vem mais uma uma questão teórica de e da escola de Frankfurt mas a pesquisa é exatamente o pilar que criou o woke moderno tudo isso da pesquisa e mesmo assim e é um negócio que eu acho fascinante que o woke que não conhece absolutamente nada mas ele milita tudo ele milita tudo mas ele tá repetindo autores ali da década de 50 60 repetindo tudo aquilo mas não deve conhecer ninguém essa é a mágica porque tá indo no movimento coletivista é do coletivo vai com o bando e também uma das questões da depressão da ansiedade é que não consegue enxergar o ser humano como individual é isso aí cada ser humano é diferente do outro mas como você tá em bando é muito fácil você ir você não desagradar o teu bando e ficar numa redoma num campo de força que é muito frágil do que você chegar e falar não, peraí esse cara tem um certo ponto mas a partir do momento que ele termina essa frase ele é empurrado do campo de força porque aqui você não serve mais porque aqui você tem que dizer woke porque eu não vou dizer amém eu vou dizer woke para o coletivo exatamente e aí entra naquela questão porque o movimento coletivista ele mina a sua personalidade você passa a não agir mais pelas suas convicções mas pela convicção dos outros do partido exato e aí você fica uma pessoa sem brilho por isso que o woke um é igual ao outro é tudo igual é verdade é um xerox vocês são xerox por isso que é difícil vocês se destacarem porque vocês são uma cópia dos outros vocês não buscam originalidade vocês querem ser igual aos outros e aí fica fica uma forma fica um pacote de pão puma e se você pegar a galera tira a cabeça põe no outro corpo tudo o mesmo shape é isso aí o mesmo shape cabelinho e características tudo vamos continuar aqui como conclusão os indivíduos que se identificam como de esquerda desenvolvem maior probabilidade de desenvolver um mal estar mental Latinen também alertou sobre a extrapolação de suas descobertas abre aspas os estudos foram bastante robustos com um tamanho de amostra acima de 5 mil e boas propriedades psicométricas no entanto a escala precisaria ser mais validada em amostras norte-americanas para saber como essas atitudes se manifestam ali encoraja os colegas dos Estados Unidos a estudarem a prevalecência dessas atitudes no país de onde elas se originam fecha aspas eu vou fazer um negócio aqui ó ele pediu para os americanos fazerem a pesquisa faz eu aposto 100 reais aqui ó faça em qualquer país essa pesquisa vai dar a mesma coisa qualquer país faça em qualquer país eu aposto 100 reais vai dar a mesma coisa isso não se o percentual da tristeza depressão não for maior vai dar a mesma coisa porque é isso que a gente falou nesse vídeo e não suportam o contraditório nunca não suportam o contraditório então é isso o woke é isso e foram vocês mesmos que definiram esse nome então não adianta reclamar inventaram o woke foram vocês que inventaram agora nerdola vocês que inventaram a gente a gente adotou com orgulho a gente achou legal então é muito boa essa pesquisa provavelmente terão várias no mundo e só fazer um adendo doutor lá o roster ele tem um livro chamado a mente esquerdista que ele define como uma patologia pesquisa livro psiquiatra a gente chega em um denominador muito bom galera então coloquem aí nos comentários a opinião de vocês que é sempre muito importante se não quiser comentar nada apenas escreva sensibilidade obrigado a todos que chegaram até aqui deem um triplo senha se inscrevam no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo